Todo ano, desde 2018, a Mojang lança uma grande atualização temática. Em 2018 foi aquele Aquatic Update a 1.13, em 2019 Village and Pillage a 1.14, em 2020 Nether Update a 1.16, em 2021 Caves and Cliffs que foi dividida na 1.17 e na 1.18, em 2022 Wild Update com a chegada do Warden que é 1.19, e o ano passado, em 2023, Trails and Tales que trouxe esse tema de arqueologia, entre várias outras novidades no Minecraft. Inclusive, se você quer ver tudo o que rolou no Minecraft em 2023, dá uma olhada na retrospectiva aqui que você vai gostar bastante. Mas, no final das contas, um novo ano, uma nova vida, e com isso, a grande expectativa do que será que vai chegar na versão 1.21 de Minecraft. A gente ainda não tem certeza de qual que será o tema da atualização desse ano, mas, no ano passado, ela já anunciou no seu evento anual sobre combate e tinkering. Então, para esse ano, é hora de se concentrar mais no combate e no tinkering. Até hoje, nove novidades foram confirmadas para 1.21. O Breeze, um novo mob. As Trial Chambers, um novo tipo de estrutura que será como várias salas onde você terá que enfrentar vários mobs ao mesmo tempo que vão spawnar, através dos novos Trials Spawners. Nós teremos também o Scooper Boop, uma espécie de lâmpada de redstone de cobre com várias variações. Novos blocos de cobre, novos blocos de tufo, uma chave que parece que abrirá as Trial Chambers chamadas de Trial Key, mas a gente ainda não sabe o que ela vai fazer na prática. Um novo item de redstone chamado Crafter, que promete revolucionar a automação no Minecraft, já que ele conseguirá craftar os itens automaticamente. E o famoso Armadillo, ou também conhecido como Tattoo, que é o mob que veio da votação passada dos eventos da Mojang. Então, quais serão as próximas novidades que ainda não foram anunciadas? Por isso, hoje eu vou trazer 5 possibilidades que eu vi em um canal americano que acompanha todas as novidades de Minecraft e está por dentro de tudo que a Mojang faz no jogo. E se você é novo aqui no canal, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade com a gente. De segunda a sábado tá saindo vídeo aqui no canal sobre curiosidades, novidades do Minecraft, tutorial de farm pro Minecraft Bedrock e muito mais. Então, chega aí, se inscreve e bora lá pro vídeo. É um fato que a Mojang recentemente tem melhorado ou implementado ideias antigas que ela já anunciou, mas não conseguiu trazer da forma que ela queria pro jogo, como a atualização que trouxe a Arqueologia, por exemplo, anunciada lá na 1.17, e só chegou mesmo agora na 1.20. Então, uma das coisas mais aguardadas e faladas ao longo de todos esses anos é a nova mecânica de combate. Minecraft tem dois tipos de combate, Java e Bedrock. E aparentemente, com as Trial Chambers, a Mojang parece querer dar uma aquecida nas aventuras do jogo. E seria muito interessante alterar as mecânicas de combate também, pra poder aumentar a quantidade de minigames e servidores que a comunidade cria, mas ver a popularidade deles caindo lentamente ao longo de todos esses anos. Lembra quando tinha os servidores, vários youtubers fazendo aventuras nos servidores? Era super legal. Tinham vários campeonatos também, Skywars e tudo mais? Pois é, tem perdido espaço ao longo do tempo pra todos os outros jogos que apareceram, como Fortnite, entre outros, Roblox também surgiu aí muito forte. E a Mojang vem aumentando essa necessidade de exploração do seu mundo ao longo das últimas atualizações. Desde a 1.14, a Mojang vem adicionando mais estruturas, mobs no jogo, pra que a gente explore mais e não fique ali dentro da caverna e expanda a nossa experiência com o jogo. E é legal ressaltar que a Mojang já testou várias novidades em atualizações escondidas de combate no Minecraft no ano passado e em vários outros anos também, que não passaram de versões beta do jogo. Mas, por exemplo, ter 16 poções ao invés de PEC C8, ou comer um bife no Minecraft Java dá a mesma quantidade de regeneração e vida que no Bedrock, ou dano ser acumulativo, como no Java, são mudanças interessantes que já vão deixar a experiência de combate diferente. Agora, um outro assunto que também é muito falado hoje em dia, são os meios de transporte do Minecraft. Desde que a Mojang tenha investido mais em aumentar a quantidade de estruturas e de itens que a gente tem espalhado pelo mundo, os meios de transporte têm sido colocados em xeque. Já que, desde quando a Elytra chegou, por exemplo, a gente tem esquecido de outros meios. E aí a gente teve a atualização que mudou os barcos, adicionando aí os baús nos barcos também, o que é muito legal. Mas tem um tipo de navegação, de movimentação no Minecraft que não sofre atualização há muito tempo. E eu tô falando dos carrinhos. Basicamente, aqui a gente nem tem o carrinho com fornalha, que é um dos tipos de carrinho também que a gente já teve aí no Minecraft, pelo menos aqui no Bedrock a gente não tem. Mas os carrinhos, eles ficaram bem desatualizados ao longo do tempo, né? A gente tem também esses quatro tipos aqui de trilhos, sendo o trilho normal, o trilho elétrico pra poder aumentar a velocidade, o detector e o ativador. Cara, tanto lugar pra você comer a grama, você vai comer logo aqui, né? Mas enfim, o fato é que carrinho de mina é utilizado pra praticamente mais nada no jogo, a não ser, lógico, transportar item. Você, por exemplo, fazer um sistema de metrô igual o Vinícius XIII fazia antigamente, cara, hoje em dia nem faz sentido mais, né? Então talvez com a adição de cobre, a gente tenha acompanhado aí como que o cobre tá sendo adicionado com vários outros itens aqui no jogo mesmo, pra poder mudar a dinâmica no Minecraft, a gente consiga aí fazer novos tipos de trilhos, o que seria bem interessante, né? Com velocidades diferentes. Até porque, olha só isso aqui, cara. Até hoje a câmera não movimenta junto com o trilho, o que é bem bizarro. Então são modificações muito, mas muito, muito, muito legais que a Mojang pode adicionar no jogo e que vai ajudar a gente na exploração. Os carrinhos, no final das contas, já foram algo muito revolucionário, mas foi abandonado pela Mojang. O Diner Bone já até falou de adicionar um carrinho com ejetor em 2013 e eu acho que é uma boa possibilidade de chegar aí no Minecraft. Mas sabe o que combina mais com o combate do que carrinhos? As poções e os encantamentos. As poções, elas foram bem abandonadas há muito tempo, né? A gente não vê uma novidade realmente muito grande nela. Além disso, os encantamentos, de vez em quando a gente tem um novo tipo, a gente recebeu novos tipos aí na atualização do Nether, mas nada que realmente mudou a experiência de combate no jogo, né? O Sweeping Edge até hoje não chegou para o Minecraft Bedrock. E por outro lado, a gente tem as poções, que podem ficar melhores e os encantamentos piores, até porque os encantamentos são bem overpowered, né? Eles são bem fortes e fazem com que não seja necessário utilizar poções, né? Dificilmente um jogador de Minecraft, antes de sair de casa para ir para uma aventura, por exemplo, a não ser que ele vá explorar um templo do oceano, que ele precisa de uma respiração aquática maior, ele vai parar para poder fazer as poções de fato. Então, se você melhorar as poções e piorar os encantamentos, dá para você fornecer uma experiência de combate mais equilibrada. Você gasta muito tempo para fazer poções, então a gente tem que ganhar algo muito bom a utilizá-las. Ter mais poções e mais durações é algo que eu gostaria de ver no Minecraft e faz todo sentido com essa nova pegada que a Mojang está tendo hoje. Oito minutos, sendo o tempo de poção máximo, é um tempo muito pequeno quando você vai ao Nether, por exemplo, com a poção de resistência ao fogo, né? O que você faz em oito minutos? Nada, Mojang. Então acaba que não faz sentido, né? Como você não consegue empilhar as poções, não faz sentido ali você levar a poção porque acaba ocupando muito espaço do inventário. E acaba que hoje no Minecraft a gente tem tantos itens, mas tantos itens que o espaço no inventário é algo luxuoso. Então quanto mais você conseguir otimizar o espaço no inventário, melhor porque mais itens realmente bons você vai conseguir voltar pra casa depois da sua aventura. E a gente falando de poções, eu lembro de um sistema que é muito antigo e que é muito utilizado aqui no Minecraft, que é a Redstone. Será mesmo que o Crafter só é a base de algo muito maior? Como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, no evento da Mojang, ela falou que vai ser uma atualização de combate e think you. Tá, o bloco de cobre tá cada vez chegando mais aí, né? Impactando a Redstone, impactando o sistema de raios e ele é um ótimo condutor. E a gente tem que lembrar que a eletricidade no Minecraft sempre foi representada pela Redstone. Então faz sentido Redstone e cobre serem itens que vão caminhar juntos e a Mojang pode fazer uma atualização com itens novos ou novas mecânicas de Redstone que podem ser feitas através de itens de cobre. O Skook Sensor, que foi adicionado aí recentemente, ele não revolucionou a Redstone igual a Mojang acreditava. Já que, tipo, as traquinagens, né, que a gente podia fazer com esse novo bloco não variou tanto de traps e portas porque ele é bem limitado, né? E a Mojang tá tentando adicionar mais funcionalidades a ele, mas, sinceramente, eu não vejo muitos youtubers utilizando esse bloco de fato pra fazer farms ou pra fazer grandes construções interessantes. Foi só uma modinha ali quando chegou o Warden, foi super legal e tal, mas depois sumiu, né? Então seria uma possibilidade bem interessante e que realmente aqueceria a comunidade depois de tantos desses anos se a Mojang aumentasse aí a nossa possibilidade de utilizar Redstone no jogo. E tem uma coisa que é tão antiga quanto o Redstone e que todos nós estamos esperando e tem tudo a ver com a exploração do Minecraft. E eu tô falando do The End. Depois da atualização do combate, que chegou o Elytra, chegou as End Cities, não houve mais nenhuma mudança nessa dimensão. E vamos lembrar que o Nether já recebeu grandes atualizações recentemente, o Overworld também com as novas montanhas, dungeons e cavernas. Agora tá na hora de vermos mais novidades no fim, principalmente pensando em novas aventuras. Não tô falando de criar uma nova dimensão no jogo, mas aumentar a possibilidade de exploração que a gente tem com recompensas ainda maiores, né? Então, no Nether a gente tem aquelas florestas, por que a gente não pode ter algo parecido também com mobs específicos também no The End. As Trial Chambers são bem desafiadoras e matar o Ender Dragon já deixou de ser difícil há muito tempo, pelo menos pra grande maioria de nós. E o The End é o único lugar que é realmente estranho, dá um medinho de cair no Void e ir pegar Elytra já ficou mais que batido. Então, tá na hora da Mojang adicionar alguma coisa pra poder revitalizar o The End. Eu não sei se vai ser nessa atualização, até porque ela tá focando aí em combate com as Trial Chambers também. Ia ser muito legal se as Trial Chambers fossem no fim, ao invés de ser aqui no Overworld. E eu não acho que faz sentido a Mojang adicionar mais uma dimensão no jogo, até porque, assim, ela não tá conseguindo atualizar com recorrência as que já existem. Então, se ela for adicionar mais uma no jogo, ela vai continuar deixando de lado dimensões que são úteis, que são muito legais, tem potencial, mas acabam sendo esquecidas ao longo do tempo. Essas são as cinco possibilidades que eu vejo pro Minecraft 1.21. Sinceramente, eu acredito que a Mojang vai alterar algumas funcionalidades de combate, talvez algumas funcionalidades de paridade e adicionar poucos itens. Mas a esperança é a última que morre, né? Nós veremos nas próximas semanas as novidades juntos aqui no canal e, com certeza, vai ser uma grande surpresa pra todos nós. E se você quer ficar sabendo de tudo que rola no mundo do Minecraft, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. De segunda a sábado tem vídeo aqui no canal de tutoriais, curiosidades, novidades, farms de Minecraft Bedrock e guias completos do jogo mais incrível de todos os tempos, que é o Minecraft. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me ajudar a alcançar a marca de 200 mil inscritos, cara! Porque eu quero ver o que vai acontecer quando eu explodir 200 mil dinamites aqui no meu computador. Eu não tenho a menor ideia. Eu tô ansioso pra poder fazer isso quando a gente alcançar essa marca. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e tchau!